Eu sempre estudei bastante gente, eu nunca fui um cara inteligente, mas eu sempre fui um cara muito esforçado, muito esforçado. Eu fiz curso de programação quando eu trabalhava numa metalúrgica, eu chegava na curso de programação, só que tinha gente de TI. Eu fazia pergunta que a professora devia me odiar, ela devia querer matar aquela mulher, eu fazia pergunta muito ridícula pro público que estava ali. Mas eu via que aquilo era importante pra mim, eu não tinha vergonha de perguntar, não tinha vergonha de colocar a minha cara a tapa, porque eu sabia que aquilo podia mudar o meu futuro. Então eu sempre fui uma pessoa esforçada. Naquela época não tinha YouTube, não tinha YouTube, o acesso à informação era muito pior, os cursos eram muito mais caros, muito mais caros. Eu lembro que eu fui trabalhar com software, como se fosse um sólido de ouro, sólido de ouro que isso é muito conhecido hoje, né? Um software chamado hoje, a gente chama CRIO. Eu lembro que na época, hoje eu sou especialista nesse software, trabalho com ele, faço cálculo estrutural nele, conheço ele profundamente. Mas lá na época, quando eu trabalhava embalando sabão em pó, eu trabalhei embalando sabão em pó pop e Ariel, essas coisas, trabalhei na própria Trigable fazendo isso. Naquela época eu olhava pela internet e os cursos desses softwares, nem existia curso disso pra pessoa física, só pra pessoa jurídica. Tão caro que eram esses cursos. Hoje, cara, você compra curso desse, parcela em 12 vezes, faz ele inteiramente pela internet, aprende profundamente. Então a informação tá mais fácil, tá mais fácil. O que você tem que fazer é fazer dessa informação uma coisa útil pra você, beleza? E é lógico, vai ter escassez. Gente, eu fazia faculdade, eu tenho dois filhos, fazia faculdade. Só eu tava trabalhando na época. E eu fiquei devendo, gente. Fiquei devendo, sou normal. Sou pessoa normal. Não tenho nada de diferente de vocês. Tive dívida, nome sujo, essas coisas, mas eu priorizei, procurei estudar pra poder ter uma condição de vida melhor lá pra frente. Então aperta daqui, tira um pouquinho dali, né? Tira alguns luxos que às vezes a gente tem e vai tentando levar as coisas aí da melhor forma possível, tá? Mas não deixem de estudar, gente. Eu falo, pode ser o meu curso, pode ser o curso de outra pessoa, não deixem de estudar. O conhecimento é fundamental, fundamental. Pra qualquer área da sua vida, pra qualquer coisa da sua vida.